Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as diferentes técnicas que a gente pode estar usando pra tratar diferentes disfunções estéticas, tá? Bom, a primeira delas é a mesoterapia, tá? A mesoterapia você pode fazer com agulha. A mesoterapia o que é, pessoal? É a intradermoterapia, tá? E aí, dentro da intradermoterapia, a gente tem o quê? Os injetáveis e a pressurizada também, que entregativo nas camadas mais profundas ele pode atingir derme, derme profunda, hipoderme, depende aí da potência da sua caneta, tá? Bom, no meu curso de mesoterapia injetável, vocês já conhecem as angulações corretas pra atingir cada camada. No meu curso de mentoria de intradermoterapia pressurizada também, que vai variar da pressão e das unidades por ponto que você aplicar, tá? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui pra vocês as agulhas que eu uso pra intraderma injetável e a caneta e o cartucho específico aí pra pressurizada que vocês já conhecem. Pode ser o 0,3 pra facial ou 0,5 ml pra corporal. Então, a gente tem a agulhinha subcutânea, que é essa amarelinha, que é a famosa 0,30 por 13, tá? Ou seja, ela é 0,30 milímetros de largura, ou seja, o calibre dela, a ponta dela é 30G, que a gente fala. Então, quanto maior é esse número, mais fininho vai ser o calibre, tá? Por exemplo, uma agulha de 22G, ela é um calibre maior, mais grosso, tá? Então, essa agulha aqui dá pra usar no facial, dá pra usar pra subcutânea, mesclas corporais, dá pra usar em estria, dá pra usar na celulite, ela é bem versátil pra mesoterapia injetável, tá? Se você não sabe qual agulha começar comprando, pode comprar essa aqui. Ó, ela vem de pertinho pra vocês, daqui a pouco eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Esse vai ser um vídeo bem técnico sobre as agulhas que você pode estar usando, tá? E no próximo aula, vocês vão ver aí uma aula de intradermoterapia injetável em estrias e em manchas pós-água. Dentro da mesoterapia, então, injetável, também temos agulha Lebel, mais conhecida como Lebel, pela SmartGR, mas essa daqui é da marca Varia Estética, que também é muito boa. Que ela é 32G por 4 milímetros, ó. Então, o 32G é mais fino do que o 30G, tá? Então, o calibre dela, de onde sai o produto, ele é mais fino do que essa, tá? Bom, a gente tem essa também, que é a NanoFill, tá? Essa NanoFill tem três pontas, a saída dela tem três pontas. Ela é 34G, então ela chega a ser mais fina, mais confortável do que essa daqui, tá? E ela tem um milímetro de profundidade, então ela trata mais intradérmico mesmo, tá? Derme superficial. Bom, esse vídeo aqui é destinado pra você entender as agulhas usadas na intradermaterapia injetável. Entender que você pode fazer o mesmo procedimento com a pressurizada, tá? Dependendo do protocolo ainda de função estética, você pode fazer com a pressurizada, mas você também pode usar o microagulhamento, tá? Que é feito com a Dermapen. Essa é uma Dermapen Dr. Pen M8. É uma das mais novas, assim, tecnologia, tá? Ela tem um LED aqui. Você consegue ver a potência que ela tá. E aqui você consegue controlar a profundidade que ela vai. Como todas as outras, ela vai de 0,25 até 2,5 milímetros de profundidade. Então você consegue tratar epiderme, Derme superficial e Derme profunda com ela também, tá? Tem gente que se adapta melhor a usar só Dermapen, tá? Que é um tipo aí de mesoterapia também. E tem gente que se adapta a usar só injetável ou só pressurizada, tá? Eu gosto de ter todas as técnicas aqui porque às vezes a pessoa tem medo de agulha. Então eu uso a pressurizada. Às vezes a pessoa tem receio também de usar pressurizada. Aí dá pra usar o microagulhamento. Microagulhamento também é muito bom pra tratar epiderme. Vocês vão ver muitos vídeos meus que eu faço a técnica da intradermoterapia, seja com a pressurizada ou com a agulha, tá? E logo depois eu venho no microagulhamento usando o mesmo ativo. Essa é uma das pressurizadas que eu mais gosto, que é da Ecos. Ela tem duas pressões, ou seja, meia pressão aqui, que é mais fraca, e a pressão a 90 graus, que é mais forte. Ela é ponteira só 0.3 ml, mas dá pra ser usada no facial e no corporal. Labial também. Meia pressão, meia pressão, uma, duas, duas unidades. Agora eu vou pressurizar aqui, ó, nessa manchinha. Doze. Dá só uma assustadinha, né? Segura um pouquinho e tiro. Pra você ver que não tem retorno de produto, mas tem um retorninho sanguíneo. Quer dizer que permeou, tá? Com a Dermapen você pode usar diferentes tipos de cartuchos, tá? Esse aqui é o Nano, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Que ele é um cartucho que ele não tem agulha, tá vendo? Só tem umas lixinhas, é uma lixinha, na verdade. Que aí o ativo fica bem superficial, ele não é injetado ali na derme, fica bem na epiderme superficial mesmo, tá? E temos também os cartuchos de 12 ou de 36 pontas, que daí permeia mais o ativo. Ó, por exemplo, o cartucho de 36 pontas. Vou abrir pra vocês verem aqui. Ó, tá vendo? Ele tem agulhas, 36 agulhas. Nas pontas. E você pode controlar a profundidade que você quer essas agulhas através da Dermapen. E aí, se você não quer investir numa Dermapen, porque é um aparelho mais caro, de início você pode comprar os Dermahollers, que são ferramentas descartáveis. Que você usa uma vez, depois você joga fora, tá? O Dermaholler é uma técnica um pouco mais antiga do que a Dermapen. Surgiu primeiro, tá? Dermaholler surgiu primeiro. E aí você pode comprar o Dermaholler em várias profundidades. Essa daqui tem 0,5. Ó, 0,5 milímetros de profundidade. Ou seja, ele vai atingir 0,5 milímetros dentro da camada da pele, que isso chega mais ou menos na camada de epiderme. Passa o extrato córdeo e chega na epiderme. Aqui, ó, bem legal uma tabelinha pra vocês, ó. Então, 0,5 atinge epiderme superficial, 1,0 atinge epiderme profunda, 1,5 atinge derme superficial, 2,0 atinge derme profunda, tá? E aí é legal você estudar sobre cada disfunção estética pra entender aonde você tem que chegar com o produto pra tratar aquela disfunção, tá? Por exemplo, no melasma, o excesso de melatonina ali se instala em várias camadas, epiderme e derme. Então, você tem que ir variando a profundidade. Por isso é legal ter uma Dermapen. Porque você consegue ir mais superficial, depois consegue mudar essa profundidade aqui na... aqui na escala da própria caneta, tá vendo? Você muda a profundidade que vai penetrar a agulha e consegue tratar todas as camadas que se instala ali o excesso de melanina do melasma. Melasma, manchas, enfim. E o Dermaroller é uma profundidade só que você tem e acabou, tá? Você pode usar diferentes tipos de Dermaroller, né? Por exemplo, você pode usar 0,5 e depois vir com 1,0 na mesma seção. Mas aí você vai ter que comprar dois Dermarollers. Eu vou estar usando os dois em os próximos vídeos, tanto a Dermapen como o Dermaroller, pra vocês verem aí a diferença também de utilidade dos dois, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E eu vou mostrando todas essas técnicas pra vocês lá no meu canal do YouTube, na área de membros. Então, seja membro do meu canal, clicando aqui embaixo. ou você pode adquirir direto a mentoria de mesoterapia ou a mentoria de pressurizada ou a mentoria de microagulhamento ou todos em um também que eu como o que eu tenho lá no meu site de cursos. Vou deixar tudo na descrição do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.